Oi, pessoal! Esse é o podcast Livros que Amamos, onde eu, Denise Gomes, vou contar algumas das histórias que passam lá pelo blog e fazem sucesso aqui em casa. O livro de hoje conta a história de um cachorro, mas ele não é um cachorro como os outros. Ele não faz coisas de cachorro, tipo fazer desistir no poste ou ficar se coçando ou beber água da privada. Não, esse cachorro, ele gosta do luar, de música e de andar na ponta dos pés. Pois é, esse cachorro do livro, ele acha que não é um cachorro, ele acha que é uma bailarina. O livro de hoje se chama Cachorros Não Dançam Balé, escrito por Anna Kemp, ilustrado por Sarah Ogilvy e traduzido por Marília Garcia, publicado no Brasil pela editora Paz e Terra. Vamos lá, história? O meu cachorro não é como os outros. Ele não faz coisas de cachorro, tipo xixi no poste, ou ficar se coçando ou beber água da privada. Se eu jogo um graveto, ele me olha como se eu fosse maluca. Aí eu mesma é que tenho que ir buscá-lo. Não, o meu cachorro gosta é do luar, de música e de andar na ponta dos pés. Pois é, o meu cachorro acha que ele não é um cachorro. O meu cachorro acha que ele é uma bailarina. Quando eu estou me arrumando para a aula de balé, ele olha ansioso para o meu tutu e minhas sapatilhas e, nessa hora, sonha em ver seu nome nos letreiros. Pai, o filé pode vir também? Pergunto. Ele adora balé. Nem pensar, diz papai. Cachorros não dançam balé. Um dia, a caminho da aula, me dá uma sensação esquisita. Uma sensação esquisita de que estou sendo observada. Uma sensação esquisita de que eu estou sendo seguida. Enquanto a professora Lulu nos ensina novos exercícios, tenho a impressão de que alguma coisa está espionando pela janela. Alguma coisa com um focinho molhado. Alguma coisa abanando o rabinho. Muito bem, meninas, diz a professora. Quem pode nos mostrar a primeira posição? Mas antes que alguma menina se apresente, ouvimos um latido bem alto no fundo da sala. Puf! Puf! E uma coisa peluda vem correndo para a frente. Ah, o que é isso? Pergunta a professora, examinando por cima dos óculos. Ah, é meu cachorro, respondo. Ora, leve-o embora agora mesmo, diz a professora, torcendo o nariz. Cachorros não dançam balé. Ai, meu pobre cachorrinho para imediatamente de abanar o rabinho e suas orelhas caem até o chão. Levo o filé para casa e lhe dou algo bem gostoso para comer. Mas ele nem liga. Ele está muito triste. Ele passa vários dias em sua casinha e, à noite, uiva para a lua. No meu aniversário, eu ganho de presente entradas para ver o balé no teatro municipal. O filé pode vir também? Perguntou o papai. Ele adora balé. Meu cachorro levanta as orelhas e jabana o rabinho. Não, diz o papai. Eu já disse uma vez e eu já disse mil vezes. Cachorros não dançam balé. Enquanto o ônibus não vem, eu penso no meu pobre cachorrinho, sozinho, lá em casa, uivando para a lua. Aí me dá uma sensação esquisita. Uma sensação esquisita de que eu estou sendo observada. É, uma sensação esquisita de que eu não estou sozinha. Enquanto a menina vai entrando no teatro, o filé vai andando atrás, se esgueirando, se esgueirando pelas paredes, por trás dos cartazes, tentando se esconder para que ninguém veja ele. Ai, o espetáculo é mágico. A orquestra toca enquanto a primeira bailarina dança e balança, roda e gira, salta e... Ah, não! Ela tropeça! Ai, que desastre! Que calamidade! Ela cai no chão! Está tudo acabado, eu penso. Mas tem alguém que não acha que está tudo acabado. Não, tem alguém que acha que tudo está apenas começando. Alguém com olhos pretos e grandes. Alguém com orelhas pontudas. Alguém... Ah! Vestindo meu tutu! É o filé! O filé sobe no palco, vestido com meu tutu rosa. A plateia engasga. É o cachorro! Exclama alguém. Cachorros não dançam balé! Meu cachorro fica todo vermelho e olha para baixo. Ai, é o que eu sempre digo, esmunga papai. Mas aí, a orquestra começa a tocar. E meu cachorro dança como nenhum outro jamais dançou. Pliê, jetê, arabesquê, piruete. Ele é leve como algodão doce. Lindo como uma fada. A plateia não acredita no que vê. Viva! Eu grito. Esse é o meu cachorro! Quando a música para, ele faz uma reverência, cheio de esperança, e pisca os olhos nervoso sob a luz do holofote. O teatro está tão silencioso que daria para ouvir um alfinete caindo no chão. Então, uma senhora, na primeira fila, se levanta. É um cachorro! Ela grita. As orelhas de filé começam a cair outra vez. Um cachorro? Que dança balé! Ela continua. Bravo! E, de repente, toda a plateia começa a aplaudir e a jogar rosas no palco. Meu cachorro fica radiante de tanta felicidade. Eu não acredito, diz papai, balançando a cabeça. Afinal, filé é uma bailarina. Viu só? Eu digo orgulhosa, brincando com a orelha de filé. Cachorros dançam balé sim! Parabéns, filé! E aí, gostaram da história? Alguém já disse para você que você não podia ser algo que você queria ser? A persistência do filé valeu a pena, viu? No final, todo mundo viu que ele podia, sim, dançar balé. O livro de hoje se chama Cachorros não dançam balé. Escrito por Ana Kemp, ilustrado por Sarah Ogilvy e traduzido por Marília Garcia. Publicado no Brasil pela editora Paz e Terra. Se você gostou, siga a gente nas redes sociais e compartilhe com seus amigos. E fiquem ligados, porque semana que vem sai uma nova história. Até mais! E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.